Acabamos de consolidar uma postulação do Estado do Rio Grande do Sul que se fez presente aqui pela sua bancada de deputados e senadores. A coordenação da bancada, representada pelo coordenador Quirini, o senador Lazier como porta-voz, havia trazido ao presidente Temer, por meio intermédio, a postulação de uma priorização de uma obra que é fundamental para o Rio Grande do Sul, que é a segunda ponte do Guaíba. É ponte na capital, ninguém entra em Porto Alegre sem ver e ninguém vai para a Zona Sul, para Uruguai ou para a Argentina sem passar por esta ponte. Portanto, na medida em que temos uma ponte só, obsoleta, serve muito ainda, graças a Deus, porque ela está mantendo. Mas ela trabalha com um vão móvel no centro para viabilizar a navegação e toda vez que este vão móvel é içado, nós temos uma interrupção do trânsito nos dois sentidos. Seja no sentido que se dirige à capital ou seja no sentido que sai da capital para a Argentina, para o Uruguai, para o porto de Rio Grande, que é o grande porto do sul do Brasil. Portanto, nós, com essa decisão da bancada, em priorizar como item 1, obrigou que o governo fizesse toda uma articulação. O senador Lazier esteve conosco na semana passada, interpretando o que era a vontade da bancada, aqui representada pelo coordenador Quirini, o deputado Jones, o deputado Busato. Então, traduzindo essa vontade, dizia, prioridade AAA1 é a ponte do Guaíba. Levado ao presidente, ele determinou que se consultasse o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, o DENIT, para que fosse viabilizada, ainda este ano, a dotação que é necessária para que a obra prossiga a pleno vapor e no ano que vem terá a dotação própria dela. Esta reunião teve esse sentido e, mais detalhes, o presidente disse que sentia-se muito feliz em poder estar contemplando o Rio Grande do Sul com a sua prioridade 1, neste momento, no que tange a obras viárias e que ele estaria pronto a analisar junto com a bancada os próximos passos. Mas vou deixar ao senador Lazier e ao... Eu não sei o valor, é o valor e isso é dinheiro, decreto? Pronto, 100 milhões. Eu vou deixar que o... não é secreto, é decreto. Não, não, decreto. Nós teremos a obra da ponte, o valor eu não vou revelar, vou deixar para o senador e o deputado, mas vou... a mecânica, né? É uma obra do PAC e, como obra do PAC, na medida em que o Ministério do Planejamento e o Ministério dos Transportes, DENIT, façam o arranjo contábil necessário, é perfeitamente possível viabilizar o recurso que já está garantido.